O paciente com a covid-19 está em isolamento de balão e está em preocupação relacionada com o resultado test terrestre. O paciente com a saúde é que o resultado test terrestre. O paciente tem que fazer o resultado test terrestre. Se a base legal está em base, o paciente tem que ser positivo com a covid-19. O paciente com a covid-19 está em base. O paciente com a covid-19 está em base. Pesso que se a base legal está em base. O paciente com a covid-19 está em base. e a gente vai fazer positivo. Não tem provas, não tem provas. Se o positivo, se testar no laboratório, se o positivo não, a gente tem que lutar. Vai ser o momento. A preocupação da Ministra Saudita Maria Freitas pelo Hatteteng, o resultado é o teste de restrição da entrega e o tempo não queres. Também o registro de print-out será o resultado sejam o tempo. O tempo não queres, está na rua e está na entrega. Agora, se o positivo não é 0, não é 0, não é 0, o tempo não é. Então, a gente vai ter o print-out o PDF, porque a gente vai ter o tempo. Mas a gente vai ter o resultado difícil. Então, a gente vai ter o resultado quando declarar o que a gente vai ter o positivo com o Covid-19, normalmente a gente vai ter o PDF de que a gente vai ter o COVID-19. A gente vai ter o protocolo no Ministério da Sáudia. Mas a gente vai ter o protocolo que a gente vai ter o erro. A gente vai ter a implementação, sempre vai ter falhança, sempre vai ter problema. Mas a gente vai agradecer a levantar o Ministério da Sáudia e a gente vai ter isso. O membro-governo explica que o protocolo do Ministério Saudiano sempre erratou uma boa implementação, sempre foi lançado no problema, mas o Ministério Saudiano colocou a torradia na fatim.